A primeira turma a se apresentar do turno da tarde é a turma do Maternal B Turno tarde da prof. Amélia, da monitora Dani, da prof. do Planejamento Ivanir com a música Esperando na Janela Vamos receber esses pinguinhos com muitas palmas Bem amém Mрупos Maguí Amélia A CIDADE NO BRASIL E de medo olhei, tudo ao meu redor Só assim enxerguei, que agora estou melhor Você é a escada da minha sofrida Você é o amor da minha vida É o meu abrir de olhos no amanhecer Verdade que me olhava a viver Você é a espera da minha janela A ave que vem de longe tão bela A esperança que a regalou Você é a tradução do que eu amo Do que eu amo Você é a escada da minha sofrida Você é o amor da minha vida É o meu abrir de olhos no amanhecer Verdade que me leva a viver Você é a esperança da minha sofrida Você é a espera da minha janela A ave que vem de longe tão bela A esperança que a regalou Você é a tradução do que eu amo A esperança que a regalou Você é a esperança da minha sofrida Você é a escolinha dada A esperança que a regalou A esperança que a regalou Você é o amor da minha sofrida Você é o amor da minha sofrida Obrigado.